em 2026, o vice-presidente ministro da indústria, Gerardo Alckmin, foi um deles também, Marina Silva e Simone Tebet dos 30 e 7, 7 de seus ministros foram a favor, então o Lula chama os 7 de golpista também, aquele chegue aí golpista, tudo beleza Pacheco se desespera com a adesão de senadores do MDB União Brasil, a candidatura de Rogério Marinho segundo o deputado Gustavo Gayer, o jogo já virou, se vocês não conhecem o canal dele, procura aí, vocês vão ver ele lá explicando melhor o que está acontecendo, que ele criou até um baixo assinado e já está em mais de meio milhão de votos contra o Pacheco segundo ele, já tem votos suficientes, já está quase empatando mas tem os indecisos, então segundo ele que já conversou com os senadores já conseguiu reverter aí e disse que o Rogério Marinho será o presidente do Senado, a gente está aqui naquela aflição esperando que realmente isso aconteça, senão que o jogo revire, tenha uma reviravolta lá nos últimos minutos, aos 45 do segundo tempo e o Pacheco consiga se reeleger isso será uma catástrofe segundo o deputado federal Gustavo Gayer, estado federal e olha essa notícia aqui parece até piada, agora que vocês viram isso âncora da CNN preocupado com a agenda de Lula em censurar oposição contra desinformação é justa, mas não se pode passar dos limites mas já e gente, segundo o pacotão da democracia até alguns conteúdos nocivos tutoriais alguns tutoriais que ensinam segundo eles a criar bom bom ah, tutorial que cria alguma coisa algum brinquedo, né segundo eles até esse tipo de tutorial vai ser removido da internet obrigatoriamente tomara que isso não passe, né não passe na câmera lá porque senão a gente não vai saber mais a gente vai viver em uma Coreia, né infelizmente Lula tem pressa para matar oposição nas redes sociais tem que sair do ar em duas horas o governo Lula quer obrigar as redes sociais a retirar do ar conteúdos de abre aspas crime contra a democracia o petista sugeriu um prazo de duas horas o mesmo usado no pleito de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral o intuito claro é matar sua oposição até porque sua gestão é quem vai ser o filtro e aí pessoal deixa aí o seu comentário o que será olha se for contra crime né eu sou a favor crime contra a democracia eu sou super a favor crime contra a democracia tem que retirar mesmo até em duas horas mas será crime contra a democracia ou crime segundo o que ele acha que é crime porque se for segundo o que ele acha que é crime aí meus amigos a verdade pode se tornar mentira e o certo pode se tornar errado né porque se for realmente crime contra a democracia eu sou a favor e você deixa aí seu comentário a sua opinião vou encerrar o vídeo por aqui não saia sem deixar o like você que ainda não é inscrito botãozão aí abaixo inscrito inscreva-se fiquem todos com Deus até o próximo vídeo que Deus salve o Brasil o Brasil